A hora de sofrer, a volta Eu fui, Vênus Só tô sorrindo Olha que salva tudo, vovó A minha volta começou a tocar E passou em mim no mundo E eu tomei coragem e comecei a falar Olha que salva tudo, vovó A minha volta começou a tocar E passou em mim no mundo E eu tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vá Almoço de novembro Olha que salva tudo, vovó A minha volta começou a tocar E passou em mim no mundo E eu tomei coragem e comecei a falar Olha que salva tudo, vovó A minha volta começou a tocar E passou em mim no mundo E eu tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Assim, ó Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, vai Abre esse novembro Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego